Você vai ver no ICL Notícias de hoje uma conversa com o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, cotado para ser ministro da Justiça do governo Lula. O poder camuflado. Depois de passar cinco anos pesquisando o papel das Forças Armadas na política brasileira, o repórter e escritor Fábio Victor analisa a cumplicidade de militares ao golpismo de Bolsonaro. Jamil Chad comenta a presença de Lula na COP27 e a ausência de Bolsonaro no G20. PEC da Transição ganha apoio das estrelas do bolsonarismo.